As dicas do bloco Dando a Letra com Emerson Reis. Boa noite, galera! Começando Dando a Letra desta sexta-feira e vamos com as dicas para quem quer curtir um cineminha. A grande estreia do final de semana é Amanhecer, o quarto filme da saga Crepúsculo e que deve render uma romaria aos cinemas do Brasil inteiro. Uma boa parte da história se passa no Rio de Janeiro. Em Lua de Mel, Bella e Edward descobrem que vão ter um filho em meio a muitos eventos perigosos. O filme é indicado para maiores de 14 anos. Os fãs vão fazer fila. Em Novo Hamburgo tem também A Árvore do Amor. O filme chinês traz a história de uma estudante que é enviada para a reeducação durante a Revolução Cultural Chinesa. Um leve romance com belas paisagens, boa pedida para os casais que querem fugir da saga de vampiros e lobisomens. Na capital estreia A Criança da Meia-Noite. O filme conta a história de amizade entre um dermatologista e uma criança que sofre com a exposição à luz solar. Uma descoberta vai revolucionar a vida dos dois. O drama é indicado para maiores de 12 anos. Ainda aqui em Novo Hamburgo, segue até o dia 24, a oitava seleção de filmes. Neste sábado tem Corações Sujos, filme brasileiro sobre a colônia japonesa na Segunda Guerra Mundial. Domingo, o Latch Bloomers, que mostra a vida de um casal com mais de 40 anos de vida em conjunto. E na segunda, a guerra está declarada. Um jovem casal francês se casa por impulso e depois tem que viver a dureza da vida adulta. A programação da seleção segue até o dia 24. Quem ganhou a guerra? Bom, pessoal, esse foi o Dando a Letra. Aproveite nossas dicas e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!